O conhecimento de toda a parte pedagógica, dos planejamentos dos professores, daquilo que está sendo trabalhado, né? Agora a gente sai do centro-oeste e vai até o sul do Brasil. Vamos ver como a gestão democrática acontece no dia a dia de uma escola em Santa Catarina. É com você, Murilo. Bárbara, hoje a gente está em São Bento do Sul, na Escola Básica Municipal Professora Adélia Lutz. A escola leva o nome de uma professora alfabetizadora do município. Tem 35 anos essa escola e as coisas aqui começaram a mudar, sobretudo na alfabetização, a partir do momento que toda a equipe, toda a comunidade passou a fazer parte da gestão escolar. É isso que a gente vai conhecer no Inloco, a partir de agora. Reunião de pais? Que nada! Esse grupo está acostumado a participar ativamente da gestão da escola. Um pai e algumas mães que acreditam que, acompanhando de perto o que acontece no ambiente escolar, podem contribuir mais para o processo de aprendizagem de seus filhos. É, educação é tudo na vida, né? É importante, isso faz parte dos pais, está sempre presente, né? A gestão democrática é uma realidade na escola desde 2007. Tatiane assumiu a direção em 2009 e me contou que vem trabalhando para tornar cada vez maior a participação de todos na condução da escola. E como é que a comunidade participa do cotidiano da escola e do processo de tomada de decisões aqui? No início de todo esse processo, era um participar aos poucos, mas em reuniões, assembleias, em chamados, coletivos e individuais. E hoje isso acontece de forma natural, por intermédio do conselho escolar, da PP e da comunidade num todo que vem à escola, conversa, dialoga em qualquer situação do dia a dia. Com gestores, os pais só veem benefícios quando o assunto é essa maior proximidade com o dia a dia da escola. Na minha visão, é uma forma de nós pais também estarmos contribuindo para a educação e o crescimento dos nossos filhos. A partir do momento que a escola abre as portas para os pais participarem, eu acredito que estou ajudando também o meu filho a ter um futuro melhor, decidindo junto com a escola e possibilitando que ele tenha mais conhecimento lá na frente. Eu acho que é excelente, né? Porque os pais têm livre acesso, né? A gente pode chegar e expor o problema, expor sugestões que os professores, a secretaria está sempre disposta a ouvir. A escola fica no bairro Cruzeiro. Tem 624 alunos em regime regular. Desses, 148 estudam em período integral. Atualmente, são cinco turmas de alfabetização e, de acordo com a coordenadora pedagógica, aqui, o planejamento das atividades também é coletivo. E de que forma a gestão democrática também influencia na construção do currículo da escola? Em cima de tudo o que foi planejado, os alunos participam, os professores coletivamente também, mediante a secretaria da educação. Então, tudo o que é planejado, ele é em parceria. Ele é buscado esse entrosamento com a comunidade, com a escola e com a secretaria da educação. No dia da nossa gravação, era meu aniversário. Fui surpreendido pela garotada. Você é o nosso novo amigo? Depois da surpresa, o grupo voltou as atenções para uma atividade com um objetivo bem claro. Para não deixar a torneira pingando e a torneira para lembrar que é para a gente cuidar da água. Essa é a sala da turma do primeiro ano. Aqui, o desafio é um jogo que envolve conhecimentos matemáticos. Primeiro, era preciso escrever o nome da brincadeira no quadro. Mãe... Do... Somando o que mesmo? Não. Só falta o tio. Tem tio na palavra somando? Não. Depois, a gurizada partiu para as somas. Foi quando eu conheci o pequeno Lucas. Você está aprendendo a ler e escrever? Mais ou menos. É difícil? Pouquinho. Também foi no primeiro ano que encontrei Maria Eduarda. E você acha que ler é uma coisa legal para a vida da gente? É muito legal. Por quê? Porque nós podemos ajudar os amigos a aprender também. Ah, porque você tem amiguinhos que ainda não sabem ler e escrever, né? É, a maioria. Aí como é que você faz para ajudá-los? Eu ajudo eles a juntar as letras, que nem a professora fazia lá no cantinho do céu. Enquanto Maria Eduarda ajuda os amigos a juntar letras, Tatiane, a diretora, acredita que o desafio maior é juntar esforços. Envolvendo as famílias, a diretora conta que a escola tem experimentado muitos avanços. Nesses quatro anos, qual o principal ganho, a principal contribuição que essa tomada coletiva de decisões trouxe para o cotidiano de quem estuda aqui, de quem trabalha aqui também? A credibilidade da comunidade, né? Hoje nós conseguimos desenvolver um trabalho efetivo dentro do contexto escolar, pela parceria dos pais, mas a gente acredita que é pelo fato de eles terem acreditado no nosso trabalho e terem percebido essa qualidade, não apenas nos índices municipais e nacionais, mas efetivamente no processo que a criança está apresentando. Qual foi o principal ganho que essa relação mais estreita com os pais, com a comunidade, trouxe para o cotidiano aqui da escola, para a vivência dos alunos aqui dentro? Com certeza foi a alfabetização desses alunos, buscando assim, a família, a partir do momento que ela está entrosada com a escola, ela cobra mais dos filhos e mais ainda da unidade escolar. Quando a sua mãe soube que você já estava aprendendo a ler, que já estava lendo, como é que ela ficou? Eu não contei para ela, eu queria fazer um segredo. De onde eu comecei a ler uma historinha para ela, ela ficou muito feliz comigo. Boa surpresa essa que a Maria Eduarda fez para a própria mãe, não foi, Murilo? Muito, muito legal. E é legal também ver o entusiasmo que ela e a turma têm com a leitura e a escrita. Um entusiasmo que muitas crianças da mesma faixa etária da Maria Eduarda têm...